Olá, hoje falaremos do pistão da Valve, benefícios fiscais e das novidades da Google. Bem-vindos às WAM News. Começando por hardware, depois da apresentação da Xbox One, a Microsoft informou que a nova versão de Kinect estará disponível e será comercializável em PC, oferecendo mais informações sobre este facto na Build Conference em 10 de Junho. E por falar em Xbox One, o disco rígido de 500 GB que vem com a consola onde teremos que instalar os nossos jogos, não será substituível, como vemos na Xbox 360. A Valve e a XI3 anunciaram que estarão presentes na conferência E3 2013 e que lá mostrarão a chamada Steam Box, também conhecida como Piston. Este equipamento terá 1TB de disco, 4 portas USB 3.0, 4 portas USB 2.0, 2 mini DisplayPorts e tanto o CPU como o GPU serão atualizáveis. Falando de software, a Google lançou a Beta 28 do seu browser Google Chrome para Windows e para Chrome OS, que, entre outras que nas atualizações, destaca a funcionalidade de notificações REACH, ou seja, serão interativas. A Google também informou que até ao fim de 2013, todas as ligações SSL terão um protocolo de incapitação de 2048 bits. O Samsung Galaxy S3 terá uma versão oficial do Google Android 4.2.2, que será lançada durante o próximo mês de junho. Saltando para gaming, 29 de outubro é a data de lançamento do Battlefield 4 e aos utilizadores que façam pré-reserva, será dado acesso exclusivo ao DLC China Rising, com 4 mapas extra, armas e veículos high-tech exclusivos. A Ubisoft lançou um novo vídeo que nos mostra o co-op de Splinter Cell Blacklist. Este modo incluirá 14 missões exclusivas, incluindo algumas que são 100% em Stealth, e algumas outras que nos darão a liberdade de escolher que abordagem ter no jogo. A Nintendo anunciou que no próximo dia, 11 de junho, fará a sua conferência Nintendo Direct, onde, entre outros, se falará dos próximos jogos Mario, Mario Kart e Super Smash Brothers. E para terminar, falando de tecnologia em geral, em Portugal, o website das finanças passou as 175 milhões de faturas inseridas online, sendo que apenas 7% das mesmas têm o número de contribuintes especificado. Isto agrega um potencial benefício fiscal para os contribuintes de 16.254.211 euros. E é tudo por hoje. Eu sou o Shop e vocês estiveram com a Zoam. E é tudo por hoje.